Queridas e queridos, tudo bem? Novamente o Jeff aqui com você, te ajudando na preparação para o Enem. Mais uma questãozinha, essa agora é uma questãozinha bacana, hein? Questãozinha de cálculo estequiométrico e agora envolve rendimento e pureza, beleza? Questão bacana essa para a gente recordar esses assuntos, beleza? Antes da gente partir para a questão, vamos lá. Você tem o caso geral de estequiometria. Com essa quantidade de reagente, você forma aquela de produto e ponto, beleza? Aí você tem o caso da pureza. O que significa pureza? Em vez de tudo que você colocar para reagir ser efetivamente o reagente que vai produzir aquilo que você quer, esse reagente é misturado com algumas coisas. Então essas coisas misturadas ao teu reagente de interesse a gente chama de impurezas, certo? É como se você tivesse que comprar no mercado um quilo de feijão e você tivesse que catar o feijão. É o que normalmente a gente faz. Quando você cata o feijão, você está retirando as impurezas do feijão. Digamos que ali a cada um quilo de feijão você tem 10, 15 gramas de impurezas. Mas são impurezas. Aquelas impurezas não vão produzir aquilo que você quer, certo? Então você tem algo além do seu reagente de interesse misturado, compondo aquela massa que você colocou no reator. Então você colocou uma massa de 100 toneladas no reator, mas nem tudo aquilo vai reagir da maneira que você quer. Você tem que descontar aquilo que não vai formar aquilo que você quer. Beleza? Isso é um caso de pureza, certo? Aí você vai para a questão do rendimento. O rendimento é um pouquinho diferente. Rendimento é como se você tivesse algum fator no decorrer da operação que vai impedir que você siga a proporção estequiométrica estabelecida na reação. Ou seja, esse fator operacional que impede a total transformação do reagente em produto, ele vai fazer com que a nossa proporção molar não seja seguida. Por quê? Porque você vai produzir menos do que você poderia. Só que aí o problema não está mais na amostra. Não é mais o catar feijão que vai resolver o problema. É alguma coisa no decorrer da operação. A gente bate um papo melhor no vídeo sobre cálculos estequiométricos que a gente vai fazer futuramente. É só você pedir aqui embaixo, quanto mais você pedir, mais rápido esse vídeo sai. Beleza? Então vamos para a questão? Agora sim, depois desse bate-papo inicial, vamos junto aqui. Deixa eu sair da frente para você poder ler esse enunciado direitinho. Pronto, sai da tua frente. A composição média da bateria automotiva esgotada é aproximadamente 32% de chumbo, 3% do óxido de chumbo 2, 17% do óxido de chumbo 4. Trú, para quem lembra, óxido de chumbo 2, óxido plumbico. Perdão, 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 corrige. Óxido de chumbo 2, óxido plumboso. Óxido de chumbo 4, aqui é o óxido plumbico. E 36% do sulfato de chumbo 2, ou sulfato plumboso. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é do PBO 2, do óxido plumbico, 60% do sulfato plumboso e 21% de chumbo metálico. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois, nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo, placas das baterias, são fundidas, há conversão de sulfato em dióxido de chumbo e gás muito poluente. O dióxido de chumbo na alta atmosfera vai virar o trióxido de chumbo. O trióxido de chumbo, em contato com o vapor d'água, vira ácido sulfúrico e forma chuva ácida. Bom, para reduzir o problema das emissões de SO2, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para dessulfuração antes da fusão dos compostos de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no PbCO4 é feita via listiviação com solução de carbonato de sódio 1M. Esse emissão aqui é mol por litro, é a unidade de concentração em quantidade de matéria. mol por litro, beleza? Há 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. A equação que descreve o processo está aqui e, se você reparar, ela já está balanceada. Dá uma olhada nesse balanceamento aí, vê se ele não sai já bonitinho. Chumbo aqui uma vez aqui também, sódio duas vezes aqui também, o enxofre uma vez aqui também, o carbono uma vez aqui também, o oxigênio sete vezes aqui também. É como se você olhasse aqui, CO₃, CO₃, SO₄ e SO₄. Então, eu tenho mania de sempre que vejo uma equação prontinha e balanceada, escreveu o que eu chamo de proporção molar, tá? Então, eu digo que cada mol do PbSO₄ vai reagir com 1 mol do Na₂SO₃ para poder formar 1 mol do PbSO₃ e também 1 mol do Na₂SO₄. 1 mol para 1 mol para 1 mol para 1 mol, sempre assim. Bom, após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. As massas molares estão aí descritas para quando a gente precisar, beleza? Vamos ao seguinte, ó. Segundo as condições do processo apresentado, para obtenção do carbonato de chumbo 2 por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de 6 kg, que ele já falou aqui, né? Se você reparar bem, ele falou aqui. Ó, massa da pasta residual 6 kg, beleza? A quantidade, qual a quantidade aproximada em kg do PbCO₃ é obtida? Então, repara, ele está me perguntando qual é a quantidade do PbCO₃ que é obtida. A pasta residual está aqui, ó. Por mais que eu tenha esse monte de informações a respeito de uma bateria automotiva esgotada, o problema me pergunta da pasta residual. Então, as informações que me interessam são essas aqui. 6 kg, 19% do PbO₂, 60% do PbCO₄ e 21% do Pb. Não me interessam os 32% do chumbo, os 3% do PbO, os 17% do PbO₂ e os 36% do PbCO₄. Não me interessa nada disso, porque isso aqui é para a bateria automotiva esgotada, a composição média. O problema faz referência à pasta residual. Então, está aqui. Jeff, e desses 19% do PbO₂, 60% do PbCO₄ e 21% do Pb, o que me interessa? Olha para a reação que ele te deu. A reação que ele te deu usa o PbCO₄. Então, é isso aqui que me interessa nessa pasta residual. É uma massa de 6 kg, cuja pureza em relação ao PbCO₄ é 60%. Ou seja, eu não tenho 6 kg do PbCO₄. Eu tenho apenas 60% desses 6 kg correspondendo ao PbCO₄. Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Cada mol, vou repetir em outra cor para ficar mais nítido do que a gente fez. Aqui, cada mol do PbCO₄ vai gerar para a gente um mol do carbonato de chumbo, do PbCO₃. Carbonato de chumbo 2. Beleza? Só que se você repara bem, todas as informações são a respeito de massa. E a pergunta também é massa. As opções, olha ali, tudo quilograma. Não adianta trabalhar com mol. Então, eu preciso pegar isso aqui e converter isso para massa. Ele me deu aqui a massa do Pb207, a massa do enxofre, 32, a massa do oxigênio, 16. Então, quando eu olhar para cá, 207 com 32 com 64. Jeff, por que 64? Porque o oxigênio aparece quatro vezes. Quatro vezes 16, 64. 64, 64 com 32, 96. 96 com 207 do chumbo. Jumbo é ótimo, né? 303 gramas. E aqui? Quando eu fizer a massa molar dele, vai dar oxigênio 16. Só que são três oxigênios. 48. O carbono é 12. 48 com 12, 60. O chumbo é 207. O chumbo é 207. Com 60, 267 gramas. Aqui eu tenho uma massa de 6 quilogramas, dos quais apenas 60%, 0,6, correspondem ao PbCO4. E aqui eu vou descobrir qual é a massa x em quilogramas. Grama para grama, quilograma para quilograma. Faça uma continha rápida e encontre esse x igual a 3,17 quilogramas. Certo? Olhei para as opções. Bingo! Não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque a gente esqueceu de um detalhezinho ainda. A gente não. Eu esqueci. Você, eu sei que está ligado nisso. Tá? Olha aqui. Ele diz que a eficiência do processo, o rendimento do processo é 91%. Então, na verdade, eu não consigo obter 3,17 quilogramas do PbCO3. Eu obteria 3,17 quilogramas do PbCO3 se o rendimento fosse 100%. Como o rendimento não é 100%, é 91%, quem preferir pode até pegar esse valor e já multiplicar direto por 0,91. Aqui eu botei uma massa y. Fazendo uma continha rápida, vou chegar à conclusão que o nosso y vai dar 2,89 quilogramas. Aí eu vou nas opções. Tem um 2,9 aqui e a gente marca a letra C como gabarito. Boa questãozinha para a gente revisar esses conceitos de pureza e de rendimento. Se cálculo estequiométrico é algo que banana a tua cabeça, me dá uma dica. Bota nos comentários e a gente prepara uma aula teórica sobre cálculo estequiométrico. Beleza? Tranquilo? Só você pedir. Você pediu, a gente providencia. Beleza? Gostou do vídeo? Dá um like aqui e dá essa moral para o Jeff. O Jeff continuar trabalhando aqui no Gás Empolgado. São 3 vídeos todo dia. Repara bem. 3 vídeos todo dia que a gente está postando. Beleza? Nesse período aí até a prova do Enem 2020. Ok? E aí a gente vai no gás, no gás, no gás. Dá essa moral, se inscreve no canal. Divulga isso, né? Apresenta esse conteúdo para os seus amigos que estão fazendo o mesmo tipo de concurso que você. Fazendo a mesma preparação. Isso ajuda a gente pra caramba. Beleza? Queridas e queridos, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.